E no fim de semana, Minas Gerais apresentou um índice menor de chuva, mas algumas cidades ainda foram bem afetadas. Uma delas foi Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As pancadas começaram no fim da tarde deste domingo. Em poucas horas, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou enchente de aproximadamente 75 milímetros na zona leste do município. A enxurrada arrastou carros e provocou estragos nas ruas. Árvores também foram quebradas e partes do asfalto abriram em certos pontos da cidade. A avenida Rondon Pacheco e ao menos seis outras avenidas e rodovias precisaram ser interditadas. De acordo com a prefeitura, nas últimas 24 horas, diversas secretarias municipais estiveram trabalhando para desobstruir as ruas e reduzir os danos. A água chegou até mesmo ao interior de um hospital, onde funcionários precisaram mover alguns dos pacientes para deixá-los em segurança. Já em Pará de Minas, na região de Belo Horizonte, a prefeitura também está realizando o reparo de asfaltos e locais afetados pelo acúmulo de chuva. Em uma rua no bairro Grão Pará, uma cratera foi aberta no asfalto que levou junto parte da instalação elétrica da cidade. Segundo a Secretaria de Obras do município, trabalhos foram feitos durante o final de semana para reparar as perdas. Então a gente está hoje fazendo um desir de água, vamos estar junto com a Agri Pará de Minas consertando a rede de esgoto e amanhã a gente entra para poder aterrar e compactar, para dar saída para a população da rua. E já contactamos a empresa, então logo passa os trânsitos normais, eu creio de 15 a 30 dias, nós vamos começar o Gabião aqui para resolver de vez essa pendência. Um trecho entre Nova Era e Antônio Dias, na BR-381, teve o trânsito interditado devido a rachaduras no solo causadas também pela chuva. O asfalto ficou completamente estufado, impedindo o acesso por 100 metros. Também foram registrados deslizamentos no local. No dia seguinte, um acesso começou a ser construído sob a supervisão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a fim de estudar as medidas de reparo do trânsito. Ainda não há informações sobre um possível desvio. Bom, na última sexta-feira, ao menos 12 mil pessoas tiveram que deixar suas casas devido a problemas causados pelas chuvas. E no mesmo dia, o governador Romeu Zema anunciou o repasse de 560 milhões de reais para o auxílio das cidades mais afetadas. Até o momento, quase metade dos municípios mineiros decretaram situação de emergência. São muitos municípios, muitas pessoas, infelizmente, estão sendo vítimas dessas fortes chuvas que atingiram o estado e continuam ainda e permanecerão sem dúvidas alguma até o fim do verão. Então, época de chuva forte não é fácil e para falar mais sobre isso, quero chamar agora a jornalista Laura Marques de Belo Horizonte. Laura, uma boa noite para você. É muito triste, né? Toda a situação da chuva e estamos aqui já há alguns dias trazendo essa atualização para as pessoas que nos acompanham. Afinal de contas, Laura, a chuva deu uma trégua em várias regiões, mas ainda assim a situação permanece. Atualiza para a gente, por favor, a situação da chuva no estado. Boa noite, Elias. Boa noite para todos que estão nos assistindo. Essas consequências das chuvas ainda vão durar alguns dias, alguns meses, na realidade, até que os municípios consigam se reerguer, de fato, para tanta gente que precisou abandonar as residências, conseguir encontrar abrigos definitivos ou então conseguir retornar para esses imóveis. Tudo isso ainda vai levar tempo, Elias. E se lá no Triângulo Mineiro as pessoas estão passando por esse momento de sofrer com os alagamentos, com os deslizamentos de terra, aqui na região metropolitana isso aconteceu na semana passada. E nesse momento tem vários municípios que estão no processo agora de fazer a limpeza das ruas e dos imóveis para que tudo volte a funcionar normalmente, se possível, né? Há muitos imóveis que, sem dúvida, tiveram abalos que comprometem a estrutura e, por isso, não poderão voltar a ser utilizados. Então, esse é o momento agora das prefeituras, das pessoas, dos comerciantes irem até esses locais e fazerem esse processo de retomada, ou pelo menos uma tentativa de retomada. Tem dois municípios que eu quero destacar que tiveram alguns dos cenários mais preocupantes nesse período de chuvas, que são Brumadinho e Raposos, aqui na região metropolitana. Ambos tiveram muitas pessoas que foram obrigadas a deixar suas residências por conta de todas as consequências das chuvas, principalmente devido a alagamentos. Lá em Brumadinho, o rio Paraupeba é que transbordou, colocando muitas residências, muitos imóveis debaixo da água. O mesmo aconteceu lá em Raposos, numa escala ainda maior, Elias. Se em Brumadinho foram aproximadamente 2 mil pessoas que tiveram que deixar suas casas, lá em Raposos foram mais de 10 mil pessoas. Isso é quase que a metade, praticamente a metade da população de Raposos. É muita coisa. Isso porque a população lá é ribeirinha. Muita gente vive às margens do Rio das Velhas. Então, quando ele transborda, é inevitável. Não tem o que fazer. O rio sobe e leva muita lama, leva muitos bichos pra dentro da cidade, pra dentro das residências. E lá em Raposos e Brumadinho são dois municípios que estão nesse processo agora de limpeza. A prefeitura diz que em Raposos isso vai levar pelo menos mais 15 dias. E quando a gente observa as fotos, Elias, a quantidade de lama que ficou espalhada por lá é uma coisa de louco mesmo, assim. É algo que vai demorar, vai levar tempo pra poder realmente voltar a algo parecido com a normalidade de antes. E é um cenário que essa geração nunca vivenciou lá em Raposos. Conversei com várias pessoas do município e é exatamente isso que eles me disseram. Então, Elias, tem outras preocupações também. Lá em Raposos, agora, a prefeitura enviou um projeto de lei pra Câmara Municipal pra que os moradores possam receber uma isenção do IPTU e também das taxas de água e esgoto pelo período de 180 dias. Então, os impactados poderiam ficar sem pagar essas taxas durante esse tempo como uma forma da prefeitura de tentar compensar todos os danos que essas pessoas tiveram. E aí, mas isso vai depender ainda de uma aprovação da Câmara Municipal, dos vereadores. Claro, a gente vai seguir acompanhando. Em outras cidades, por exemplo, em Betim, onde também aconteceram vários alagamentos, a preocupação nesse momento é de vacinar as pessoas que estavam nas enxurradas, que tiveram contato direto com a lama que foi carregada pelo transbordamento dos rios. Por exemplo, contra doenças como hepatite, infecções bacterianas, são problemas que podem, problemas colaterais, digamos assim, das enchentes, dos alagamentos que acontecem nas cidades. Lá em Betim, esse trabalho de vacinação tá sendo feito com equipes que vão até as residências das pessoas, vão até os abrigos onde as pessoas foram levadas, enquanto elas não podem retornar para as suas residências. Então, esse processo também tá sendo realizado na cidade de Betim. Enquanto alguns municípios passam pelos efeitos imediatos dos alagamentos dos temporais, como em Uberlândia, outros estão agora nesse processo, nesse trabalho de tentar se reerguer, algo que ainda vai demorar e vai demandar recursos, Elias, porque o governo do estado de Minas Gerais e também as prefeituras agora vão começar a elaborar planos de recuperação de obras para a reconstrução das cidades e aí é necessário que esses projetos sejam feitos da melhor forma possível para que o governo federal aprove essas propostas e aí sim o dinheiro chegar para essas cidades. Elias. Pois é, Laura, inclusive é uma questão importante, né? As pessoas que estão nos acompanhando, várias prefeituras, elas não têm aí sequer também um planejamento de por onde começar. Afinal de contas, é muita, foi muita chuva, né? Muita água, vários problemas também com a questão de rodovias, questão de estradas, desabamentos também, nós tivemos alguns, deslizamentos de terra. Então, agora realmente é necessário que o governo de Minas faça como tem dito que está fazendo, né, Laura? Faça um planejamento que saiba que existem dois lados, o lado das pessoas que foram realmente aí prejudicadas, né, com as chuvas que estão aí desabrigadas, muitas precisaram deixar suas casas e também o lado das prefeituras que precisam desse apoio para reconstruir algumas cidades, realmente a situação é de reconstrução. Nós vamos continuar acompanhando essa situação e também atualizando você e, claro, trazendo todos os dados da sua região, como sempre fazemos aqui no Diversa em Rede. Laura, muito obrigado, daqui a pouquinho eu volto a conversar com você.